Na Europa, a cozinha é a alma da casa. É lá que tudo acontece. As alegrias, as tristezas, acontecem na cozinha. Então, essa intimidade com a cozinha, com o cozinhar familiar, o impregnê, meu irmão, se impregnamos desde pequeno, a gente não gostava, lógico, que no domingo, ao invés de estar brincando com os amigos, a gente estava com o meu pai puxando as orelhas da gente por causa das nossas notas de escola. Do abajo que estava esperando, enfim, bom. Gente, eu acho que tem que ser valorizado, né? Porque isso te fez o que é hoje, né? E essa filosofia de família que eu apresentei durante 20 anos no Diário do Livio e que aproximou milhões de brasileiros. É isso.